Um grande YouTube que trabalha no canal É Nóis Que Heróis, o Paulo fez o comentário sobre essa última rodada da Série C, falou sobre o Vitória. Vou trazer pra vocês, lembrando que os créditos desse vídeo vai pro canal É Nóis Que Heróis, então vão lá, se inscrevam, sempre tá trazendo bons comentários, um conteúdo bacana, e se inscreva aqui no canal também se você não for inscrito, deixa o like e o seu comentário aí embaixo também. Dito isso, bora vindo! Parece que o Mirassol tá subindo, alguém falou aí, o Mirassol tá aparecendo e subiria, eu já acertei metade lá. Se eu acertar 75% que eu disse que subiria o Mirassol e Botafogo lá, parece bem se tá se metendo aí nesse meio. E falei que o Vitória subiria, falei que o Paysandu subiria também. Acho que o Paysandu fará, jogador, eu não vejo o Paysandu abrindo, mas assim, como eu falo, há um time que quer um acesso e há outro time que não tem o que brigar. Ah, uma saída honrosa e tal. Né? O Figueirense... Bora, Paysandu, vence a vitória e o Figueirense agradece. Pois é, o Alexandre. Eu acho até que o Figueirense pode vencer, porque venceu todas em casa, né? Eu acho que o Figueirense pode fazer, só que o Figueirense não ter conseguido nenhum ponto assim fora complicou demais. E eu falei nesse vídeo antes que eu disse que o fator caso ia fazer muita diferença. E quem tá levando o time do Vitória no colo é o Barradão, cara. Quem tá transformando o Vitória no colossal é a sua torcida e o seu campo. Não tem jeito, entendeu? E o Vitória aproveitou-se muito bem disso. Falando nisso, na sexta-feira à noite eu devo fazer uma live aos torcedores do Vitória com o Léo do Canto Rubro Negro. A gente deve bater um papo sobre esse jogo. Falaremos também o que ele imagina do outro, do Figueirense contra o ABC. Então fica ligado, sexta-feira, acho que oito ou nove, acho que oito horas da noite já tem conteúdo aqui, hein? E pra quem é Remo, que tá aqui brincando e tirando uma onda, eu vou gravar com o ex-jogador Azulino, que participou das últimas duas temporadas do Remo, vai ter muita pergunta aí. Então fica ligado também que eu devo lançar isso, gravo amanhã e salvo, e devo lançar durante a semana. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.